Tu és o máximo, eu sou o mínimo Tu és tão grande e eu tão pequeno Tu és o tudo, eu nada sou Me diminuirei pra que tu cresça Pra que eu sumo o Senhor apareça Tua grandeza não tem fim O mínimo de mim O máximo de ti O mínimo de mim O máximo de ti O mínimo de mim O máximo de ti Que eu diminua e tu cresça Senhor, que eu desapareça Te adorar foi o que eu sempre quis Explodivo, adorável, incomparável És tudo pra mim Explodivo, adorável, incomparável És tudo pra mim O mínimo de mim O máximo de ti O mínimo de mim O máximo de mim O mínimo de mim O máximo de mim Explodivo, adorável, incomparável Que eu diminua e tu cresça Adorável, adorável, incomparável O mínimo de mim O máximo de ti O mínimo de mim O mínimo de mim O máximo de ti O mínimo de mim O máximo de ti Que eu diminua e tu cresça Senhor, Senhor Senhor, que eu desapareça Te adorar foi o que eu sempre quis Oh, aleluia Eu te amo, Jesus Tu és tudo pra mim Eu sou o mínimo de anjo Da tua presença Tu és maravilhoso Tu és o máximo, Jesus Te amo, Jesus Meu Deus Eu procurei palavras Para escrever esta canção Mas o que eu tenho De dentro do meu coração Foram só palavras De gratidão Se eu canto É por causa da sua glória Se eu respiro É por causa da sua glória Se eu tenho um som É por causa da sua glória Se do nada me levantou É por causa da sua glória Se eu canto Se eu cura É por causa da sua glória Se eu sou diferente É por causa da sua glória A Ti, Senhor Eu canto a glória Eu canto a glória Se eu canto, é por causa da sua glória Se eu respiro, é por causa da sua glória Se eu tenho um som, é por causa da sua glória Se do nada me levantou, é por causa da sua glória Se eu canto, eu sei o cura, é por causa da sua glória Se eu sou diferente assim, é por causa da sua glória A Ti, Senhor, eu canto é glória Glória, 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 glória Glória ao Senhor a ti, Senhor! Glória, 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 glória ao Senhor! Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia A ti, Senhor, eu conselho glória, 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 glória Eu canto glória ao Senhor Se eu canto, é por causa da sua glória Se eu respiro, é por causa da sua glória Pra ti toda glória, Senhor Com gemidos inespremíveis, você ora Suas lágrimas molhando o travesseiro Enquanto ora Você chora enquanto ora Você grita, meu Deus Até quando Eu vou ficar assim Tá doendo em mim É o processo da moenda pra Deus Extrair de você Vai passar por várias vezes Até Ele achar o que quer em você Porque o caminho da vitória tem espinhos Você tá aprendendo Deus está te ensinando assim Mas tudo tem um fim E quando Ele terminar Este processo em sua vida você vai entender Sei que ser moído dói Passar pelos espinhos dói Mas se está doendo Tá fazendo efeito E é deste jeito Deus tá trabalhando em você Eu sei que ser moído dói Passar pelos espinhos dói Eu penso da vitória Você tem que passar Quando eu não te conquista Nada sem passar Pelo moído É o processo da moenda Pra Deus extrair de você Vai passar por várias vezes Até Ele achar O que quer em você Porque o caminho da vitória tem espinhos Você tá aprendendo Deus está te ensinando assim Mas tudo tem um fim E quando Ele terminar Este processo em sua vida você vai entender Sei que ser moído dói Passar pelos espinhos dói Mas se está doendo Tá fazendo efeito E é deste jeito Deus tá trabalhando em você Eu sei que ser moído dói Passar pelos espinhos dói É o preço da vitória É o preço da vitória Você tem que passar Quando eu não te conquista Nada sem passar Pelo moinho Então passe por esta prova Então passe por esta prova O jeito Deus tá trabalhando O jeito Deus tá trabalhando É você Eu sei Eu sei Eu vou passar 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 Quando eu não te conquista Nada sem passar Pelo moinho Então passe por esta prova No mar bravio Meu barco vai Por entre os montes E as ondas também Na minha angústia Vejo nascer A esperança É Cristo no meu viver Meu sofrimento Não, não me impede De te amar, Senhor Quanto mais sofro Mas te amo E te quero sim Te quero sim Nada Me impede De amar-te E te dar louvor Enquanto eu viver Irei te amar, Senhor Irei te amar, Senhor E te amar, Senhor E te amar, Senhor E te amar, Senhor Hoje alguém falou Seu nome para mim Que você está sofrendo Tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido Foi vencido pelos laços Dessa vida Foi arremessado contra o cais Aceitado pelos venda-paz Chora ao peito, grita a alma Procurando a paz Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Chegue a solidão Mas sou um Deus Que tudo pode, tudo vê Neste momento Vou abençoar você Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei o que é um Deus A paz, chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó da cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entregar solidão Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê Neste momento vou abençoar você Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê Neste momento vou abençoar você Amém